O Rio Grande do Sul está com índice de 8% de desemprego, o que representa 107 mil novos desempregados no último ano. Com essa crise no mercado de trabalho, uma opção dos gaúchos está sendo o empreendedorismo. Na falta do emprego formal, os trabalhadores encontraram diversas saídas para pagar as contas e futuramente se recolocarem no mercado de trabalho. Mas para empreender com sucesso não basta somente ter vontade, é preciso avaliar todas as possibilidades, como é o caso da Montenegrina Franciellen, que faz brigadeiros e doces para vender. Na verdade o início da minha marca se deu por isso, porque eu me formei em publicidade e propaganda, retornei para a cidade e não tinha campo de trabalho, porque foi bem na situação onde as empresas estavam reduzindo custos para não chegar a situações como já chegaram muitas agora, que a gente vê que muitas empresas acabaram fechando por redução de custos, não tinha como manter. Então as agentes de publicidade, que era o campo que eu esperava ir para trabalhar, estavam reduzindo o pessoal, não tinha campo de trabalho e eu pensei, bom, vou ter que fazer alguma coisa, estou com o diploma na mão. Assim como Franciellen, vários jovens estão buscando alternativas de trabalho. De acordo com o Sebrae, alguns ramos tiveram maior destaque em 2017. São eles negócios digitais, franquias, alimentação, beleza e customização. Surtiu a ideia dos doces, porque é uma coisa que todo mundo gosta, né? E querendo ou não, não é uma coisa prioritária, mas as pessoas nunca deixaram de comer. Então eu pensei, bom, vou desenvolver uma marca. Foi um processo bem lento, assim, até eu chegar aonde eu queria, que então eu desenvolvi a Santa Combinação, que no fim veio para me dar retorno financeiro. Mas o que eu mais esperava, o que eu menos esperava e o que eu mais encontrei foi satisfação. Assim, hoje eu não me vejo trabalhando em outra coisa. Meus planos retornaram todos para isso. Assim como a Montenegrina, que atualmente está realizada com a profissão, escolha atividades nas quais você tem a formação, talento e capacidades necessárias. E não esqueça da legalização. Por meio da abertura de uma microempresa individual, MEI, o empreendedor obtém uma série de vantagens. O empreendedor obtém uma série de vantagens.